Ela passou, linda de calçadinhos, que negra. Ela parou, nos olhamos a fingir, que negra. E com olhos de sim, ela olhou pra mim, que negra. E com jeito cigano me chamou de Eba Amor. Na loja tocava gardel, olhos cheios de planos. Entre a terra e o céu nós dois, bichos humanos. Eu lhe disse há tempos venho, lhe notando sem temer o engano. Também disse te amo, te quero, te amo. Ela chegou assim, com olhar de tirano. E com jeito cigano me chamou de Eba Amor. Eba Amor Ela passou, linda de calçadinhos, que negra. Ela parou, nos olhamos a fingir, que negra. E com olhos de sim, ela olhou pra mim, que negra. E com jeito cigano me chamou de Eba Amor. Na loja tocava gardel, olhos cheios de planos. Entre a terra e o céu nós dois, bichos humanos. Eu lhe disse há tempos venho, lhe notando sem temer o engano. Também disse te amo, te quero, te amo. Ela chegou assim, com olhar de um tirano. E com jeito cigano me chamou de Eba Amor. E com jeito cigano me chamou de Eba Amor. E com jeito cigano me chamou de Eba Amor.